Seja bem vindo a mais um vídeo do canal, para você que não é inscrito, aproveita já agora para subscrever-se, ativar o sininho, deixar o like, o comentário após o vídeo, já agora vamos fazer acontecer, convide os teus amigos, as tuas amigas para verem este vídeo, partilha aí, vamos fazer acontecer. Já ou nunca, certo? Ok. Vocês, Sissi, vocês já mandaram nudes um para o outro? Já. Ok. Pena que eu só disse que a resposta tinha que ser já e que eu não posso perguntar quais nem como, né? Vamos seguir. Vocês já soltaram pum um ao lado do outro? Já. Ok. Muito bom. Isso foi lá do início, desculpa assim, foi lá do início ou levou um tempo? O alce foi lá do início, eu levei um tempo. Ele é mais liberal. Sim, ele é mais muito à vontade. Já agora, quebrando aqui um pouco o nosso já ou nunca, qual foi a coisa mais estranha que ele fez, que te deixou assim, que pessoa é esta que eu conheci? Acho que são as palhaçadas dele, ela me aprende levar tudo nas brincadeiras. Então, eu fico, tipo, meu Deus, como é que tu consegues mudar tudo? Do momento para quando eu estou triste, ele faz umas coisas que só ele que sabe, e muda as coisas. Oh, apaixonado. O amor é lindo. Mirada, tipo, how? Não, é mesmo isso, é preciso ter dom. Mas vamos continuar, se nós já ou nós nunca. Vocês já fizeram em todos os cantos da casa? Meu Deus. Já. Não vou tanto tempo a responder. Acho que eu estava querendo ver ainda se já foram para a escada de trás, se já foram para... Não, não. Tudo dentro de casa. Estou a falar da casa. Sim, tudo dentro de casa. Já. Fora não. Tudo bem, vamos seguir. Vocês já deixaram de estar num ambiente, ou de ir a um convívio, ou de aceitar um convite de pessoas, amigos em comum, só para ficarem no lepo-lepo em casa? Sempre. Sempre. Vocês vão perder amigos, sabe? Eu falei isso para ele. Eu falei que tem isso que passar tempo com os seus amigos, porque senão vão pensar que é a culpa minha. Não é tua. Não. Ok, termina o quadro. Nós já, nós nunca. Fechamos. Tudo começou em janeiro, baby, eu sempre quis-te por perto, te vesti comigo, até eu nem me lembro, mas sabe que eu estou a ser sincero, hoje tudo mudou, vejo-te na esquina, pujo pois não quero que... A conversa com a Sissi está neste momento a acontecer, o Alci está super atento às respostas, e eu vim assim num passo de mágica, também estou ao lado dele, num outro local, e ele bastante curioso para ver as outras respostas dela, porque ele só vai responder mediante o que ela for dizer. Parece-me que é isso. Alci, olá, bem-vindo aqui também ao quadro. A Sissi já contou tudo e mais alguma coisa. É Sissi ou Sissi? Sissi. É Sissi mesmo? Sissi. E gostas do nome? Ela disse que é sexy. Gostas do nome? Adoro, é sexy. Pior quando ela diz. Sissi. Alci faz rir só quando não seja bem. Meu Deus. Alci, fala-me um pouco de ti, de onde é que tu és, como é que surge o Alci nas redes sociais, a nível nacional, melhor dizendo? O Alci é de Niasa. Eu sou de Niasa, como todos acho que já sabem, eu repito sempre. Eu nasci em Coamba, mas vivi em Nampula durante uns três anos. E depois eu mudei-me em 2011 para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos fui para a Índia, onde me formei, e voltei basicamente em 2020. E já estou aqui há um ano, depois de nove anos fora de Moçambique. Muito interessante a resposta, porque então o que nós vemos é há possibilidade de nós realmente seguirmos uma carreira e termos esse respeito. O Alci teve uma formação. A mim, o que me parece é que quando nós vemos na rede social, nós vemos um simples talento. As pessoas já conseguem ver-te como um profissional da tua área? Ou ainda sentes que te veem simplesmente como aquela pessoa que faz rir? No TikTok, no Instagram? Agora, já tem alguns que veem tipo, ah, é apenas um comediante, mas eu creio que muitos, a maioria, sabem, sabem que sou um engenheiro informático e um piloto de drone e quer ele que quer, já sabe. Exatamente, adoro esse logotipo. Não é logotipo, é o teu slogan, né? É o slogan do Alci. Quer, deixa eu ler, deixa eu ler de novo, eu não posso errar. Quer ele que quer, já sabe, ok? Perceberam? Agora, quer ele que quer, quis muito a Silvia. Quer ele que quer em algum momento, quis bastante a Sissi, não é? Ela contou-nos então como é que vocês se conheceram, como tu podes ver aí, neste vídeo. E eu quero saber, Alci, concordas, foi mesmo assim que se conheceram vocês? Sim, 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 claramente. A gente se conheceu num trabalho. Foram mesmo quatro meses, Alci, quatro, o que tu esperaste? Sim, quatro meses. Confirmo, quatro meses. Quer ele que quer, já sabe. Boa, é difícil, eu já disse. Eu estou a falar com Alci e já ri cinco vezes, gente. Vamos contar quantas vezes a Neymar ri até o final desta entrevista. Ela também falou-nos um pouco daquela questão polémica. Nós sabemos que o casal, quando aparece nas redes sociais, então, de repente, as meninas ficaram muito tristes porque elas eram tuas namoradas, só tu não sabias. Não é isso, só tu não sabias. Então, a Cici diz que foi difícil, como tu acabaste de ver. Mas, e para ti? Qual é a visão que tu tens sobre isso? Como é que isso caiu sobre ti? Já estavas habituado a estar no meio da boca do povo? Ou foi a primeira experiência? Já estava habituado, mas não neste nível. Foi um pouco surpresa, mas eu já havia falado ela que likeou. Cici, like. Quando eu te apresentar, tu sabes que like, tipo, vai falar, vai falar, vai falar. Agora, só tens que estar preparada e ignorar. Muitas das coisas vão ser críticas e pessoas like invejosas, mas não deixa isso tabalar, ok? Fica atenta, ignora, porque eu conheço ela. Às vezes é muito sensível e tal, mas eu disse like, controla, ignora. E que tudo as coisas estão completo. As coisas estão completo. Deus para vocês. A Cici falou que é um alicerce, é um pilar para vocês. Fala-nos um bocadinho também. Para muitos que não sabem, eu amo Deus demais. Jesus Christ é meu Senhor, é meu Salvador. Então, Ele é meu pilar, é meu centro, nosso relacionamento. A gente considera Ele como nosso pilar. Então, já. É isso. Agora, gente, dá um foco aqui, porque eu preciso de virar a minha... Virar aqui o meu semblante. Não posso mais estar simpática, já que eu não vou mudar de lugar aqui com a Alce. Com ela, eu já saí de um sítio para ir sentar em um sítio sério. Nós continuamos mesmo aqui. Ela disse-nos toda a verdade. Vocês vão poder agora ver aí em casa o quadro Nós Já, Nós Nunca. Já temos as respostas dela e ele vai ter que responder por cima. Queremos saber se vocês já trocaram nudes, Alce. Já tem um beijo aí no background. Claro, claro. Muitos nudes. Muitos! Claro, somos namorados. Por que não? Ok. Gostaria também de saber em quantas... Aliás, gostaria também de saber se já fizeram em todos os cantos da casa, Alce. Será? Vamos vivendo assim? Essa é a minha pergunta. Aliás, a minha resposta. Será? Vamos vivendo assim? Agora é só ver, hein, né? Este casal, sinceramente, um responde uma coisa, outro responde outra coisa. Estou baralhada, sem saber. Ok. Tá bem. Já soltaram um em frente ao outro? Eis, muitas vezes. Desculpa, bebê. Ela, por acaso, acaba de dizer aí que tu é que começaste, né? Como assim, Alce? Não, é aquela cena. Se tu bufas perante a tua mulher, vocês vão viver pra sempre. Ah, então é isso que tem faltado em muitos lares. Ok. As pessoas têm que bufar uma em frente à outra. Exatamente. Se tu tens aquela cena de like, tô a apertar, tá já se matar, você ainda não tá preparado pra casar. Então, liberta o gajo. Quer ele que quer? Já sabe. Ok. Bom, agora ficou esta última que é bastante caliente. É, sim. Alce, eu sei que vocês estão numa fase de se conhecer, de estarem muito tempo juntos e etc. E também sei que a Cícina é uma mulher de se jogar fora. Aliás, a gente consegue ver nos likes que ela arranca aí nas fotos dela. Já passamos aqui também umas fotinhas aqui na nossa matéria. Ela é mesmo linda. e eu acredito que seja difícil sair de casa, né? E, assim, nós queremos saber, alguma vez já deixaram de estar assim com amigos, num ambiente, numa festa, num convívio, pra estar no Lepo Lepo? Lepo Lepo? Aham, deixa eu ver. Será? Vamos vivendo assim? Este alce acaba de se vender. O público lá em casa viu as respostas da Cícina e nós acreditamos mais nela do que em ti e ficou tudo muito claro. Assim foi o quadro Nós Já, Nós Nunca com este casal maravilhoso, com este casal super animado, jovem, que tem muito pela frente, muito que dar e que eu agradeço até ver aqui, agradeço, por terem dado esta entrevista e terem participado deste quadro.